Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 2 Eu entrei na estalagem e eu vi um grupo de marinheiros conversando e jogando carta. Eles gritavam, davam gargalhadas, faziam muito barulho. A parede era decorada com âncoras, remos, ossos de baleia e de tubarão. Assim que eu vi uma arcada de baleia que estava em cima do balcão, eu fui examinar. — Cuidado, marinheiro! — falou o dono do lugar. — Esta aqui acabou de chegar dos mares do sul. — Eu pedi desculpas porque tinha pegado aquilo sem pedir permissão e perguntei se tinha algum quarto vago. O homem foi atencioso, mas me explicou. — Não, infelizmente, nós estamos lotados. Não tenho quarto para te oferecer. — Mas se você não se importar, pode dividir a cama com o arpoador que me trouxe esses dentes de baleia. A cama é grande e cabe até quatro pessoas. — Bom, eu acho que eu vou aceitar. Eu estou muito cansado e com muita fome. De repente, um homem que parecia ser o cozinheiro gritou lá de dentro. — Tem carnes e batatas na panela! Alguém vai querer? Eu respondi que sim e outros também. E me sentei rápido para comer. — Ah, aquela comida quente, saborosa, aliviou muito o meu cansaço. — Depois de comer, eu fiquei meio apreensivo com relação ao homem com quem eu deveria dividir minha cama. — Como é que ele será? Fiquei pensando. Então, eu pedi um copo de rum para o dono da estalagem e comecei a conversar com ele. — Esse arpoador ainda vai demorar? Perguntei para ele. — Não sei! — Disse ele. — Ele sempre volta cedo, mas hoje deve ter tido dificuldade para vender as cabeças. — Cabeças? Perguntei já meio apavorado. — Como eu lhe expliquei, ele acabou de voltar dos mares do sul, de onde trouxe algumas cabeças mumificadas pelos nativos para vender aqui. E hoje ele saiu para vender a última delas. — Mas eu vou te mostrar o quarto. Venha comigo. — Eu sei que você deve estar muito cansado. Bom, e eu fui com ele. Subi as escadas, um pouco nervoso. O quarto até que era grande e a cama era muito espaçosa. Tinha uma prateleira e também tinha um baú. E do lado da janela eu vi as coisas do arpoador enroladas num saco. Bem típico dos marinheiros. Vi também um enorme arpão encostado numa das paredes. — Agradeci então ao dono da pensão, troquei a minha roupa e fui me deitar. Eu estava muito precisando dormir. Mas logo em seguida a porta se abriu, então eu vi o arpoador entrando no quarto. E eu resolvi ficar quieto, fingi que estava dormindo e não me mexi. O meu coração estava batendo rápido e eu fiquei meio apavorado naquele momento. — Aquele homem era muito alto e muito forte. — Ele tinha tatuagem nos braços, no pescoço e na cabeça, que era toda raspada. — De repente, ele acendeu uma vela e colocou uma cabeça mumificada de uma mulher em cima do baú. — Tirou os sapatos e deitou do outro lado da cama. — Antes dele apagar a vela, acendeu um cachimbo e ficou fumando. — Quando apagou a vela e ficou tudo escuro, eu não aguentei e gritei com toda a força. — Socorro! — Um canibal! — O arpoador pareceu ficar mais assustado do que eu. — Ele me pegou pelo cabelo e me puxou pra cima, me imobilizando completamente, e falou. — Quem ser você? — Vou matar, se não dizer quem estar no meu cama. E naquela hora, o dono da estalagem entrou correndo, porque tinha escutado os meus gritos. — E daí o cara me soltou. — O que é que tá acontecendo aqui? — Falou o dono da estalagem. — O senhor não tinha me falado que ele era um canibal? — Reclamei com ele. — Eu falei muito claro que ele veio de longe trazendo cabeças pra vender. — Agora vocês dois parem com isso. — E não se preocupe, o arpoador não vai lhe fazer nenhum mal. E o dono da estalagem, então, fez um sinal pro canibal, falando que tava tudo bem, e ele também se acalmou. — Pelo menos pede, então, pra ele apagar esse negócio fedorento, falei pra ele. — Nem era preciso dizer nada. O arpoador entendeu o meu pedido, e colocou o cachimbo do lado da cama. Depois daquele susto, nós acabamos dormindo, e foi um sono profundo. — No dia seguinte, eu acordei com o barulho da porta se abrindo. O arpoador já tinha se levantado, e estava saindo do quarto, segurando aquele arpão enorme. — E aí 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 Amém.